Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, o canal Intervenção Imperial, nós vamos comentar a traição, entre aspas, do governador de Santa Catarina que assinou a agenda 2030 da ONU, ele simplesmente manteve no seu governo o secretário que concordou em vender Santa Catarina para a ONU, ou seja, para os abortistas globalistas, porque essa agenda da ONU libera completamente o estado de Santa Catarina para leis de aborto e de ideologia de gênero, praticamente ele está na contramão do partido do Jair Bolsonaro, PSL e também do Jair Bolsonaro, aliás eu não sei muito bem se ele está na contramão do PSL, porque não foi modificado o estatuto do PSL, transformando o PSL em um partido conservador de direita. Ainda o PSL, por característica dos seus criadores, ele é um partido de esquerda, libertário, e aí ele passou a mudar a forma de ver a política quando colocou o Bolsonaro como candidato a presidente da república. Ou seja, o Bolsonaro acabou mudando toda a concepção do partido, trazendo para dentro do partido pessoas conservadoras de direita. E esse tipo de tratado, de acordo, isso praticamente vai em contramão ao que pensa o partido. O partido que luta pela família, luta contra a ideologia de gênero, vai o governador e assina um tratado que libera exatamente o que é mais abominável. A ideologia de gênero e o aborto, não sei qual o pior, acho que é os dois, não tem como você balancear qual é o melhor e qual é o pior. Então eu vou tentar aqui descer a matéria para vocês verem, que tem o trecho da ONU que mostra exatamente o que é esse tratado maldito. Aqui está, não sei se está aqui na tela, bom, vou puxar aqui, vou puxar mais aqui, pronto, está aqui. No item 5.6, assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutivo e os direitos reprodutivos, como acordo em conformidade com o programa de ação da Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento e com a Plataforma da Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão. Pequim é um reveio da China, o negócio. Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade. Ou seja, pessoal, toda a agenda da ONU, ela transforma uma sociedade natural, orgânica em uma sociedade artificial, globalista, abortista e que destrói praticamente a sociedade, como sempre foi, infelizmente nós estamos chegando a um momento de que não há espaço para dar esse tipo de vacilo, porque você tem tanta informação e o governador não poderia ter mantido o secretário que assinou esse tratado porco. Aliás, é um dos itens que eu vi aí que está destacado nessa reportagem, porque se você for ler a reportagem inteira, que eu não vou ler, que aí vai ficar uma coisa chata para vocês assistirem, essa reportagem, ela traz aí vários problemas. Plano de Santa Catarina 2030, veja que eles vão ter que seguir o que a ONU manda, ou seja, eles venderam o povo catarinense para a ONU, para o globalismo. Foi isso que aconteceu. Então, a gente que luta tanto contra a nova ordem mundial, vai o governador de Santa Catarina e apoia. Então, eu pergunto, o que ele está fazendo do PSL? Ele já não era nem mais para estar lá, ele tem que ser expulso do PSL. Se ele não reverter isso, ele pode reverter, ele é um governador, ele pode cortar, ele pode cancelar esse tratado. Se ele não cancelar, ele é conivente com isso. Então, o que acontece é que tem que expulsar o cara, porque não é possível você manter uma pessoa que apoia uma agenda comunista, porque a ONU é comunista, a ONU é dos iluminatis, como dizia aí um candidato a presidente da república. Isso daí, nós já conhecemos isso há muitos anos. A Casa Imperial do Brasil conhece tudo isso aí há muito tempo, só que não tinha voz. Hoje tem, hoje tem o Bolsonaro, hoje tem o Olavo de Carvalho, hoje tem vários outros que fazem voz ao que a Casa Imperial vê como uma aberração. E essa agenda 2030 da ONU é a aberração, é o que a família imperial mais abomina, porque vende uma nação para o órgão internacional comunista. Você fica a merced dessa gente. Então, eu não sei o que o governador Carlos Moisés pensa da vida. Então, muda de partido ou simplesmente saísse outro partido e não está aí apoiando essa porcaria. Enfim, eu posso dizer para vocês aí que, na minha opinião, o primeiro traidor do Bolsonaro foi o Bolsonaro ficar doente para começar a ver gente que trai ele. É só o cara ficar doente que aparece os traidores. Foi o que aconteceu na Casa da Monarquia. Dom Pedro II ficou doente e apareceu um monte de bandido. Então, é isso. Nós temos que ser rigorosos e também nós analisarmos político por político. Porque o PSL tem um monte de gente, mas tem muitos que é desinfiltrado ali. Tem muita gente que não deveria estar no PSL. Foi na onda do Bolsonaro. Então, se o governador viu que o secretário dele assinou uma coisa antes de começar o governo, tem que tirar o secretário. Tem que mandar embora esse secretário. Ele não pode mais ficar lá no governo de Santa Catarina. Se ele mantiver o cara, é porque ele é conivente com a situação. Então, ele está na marca do pênalti de ser o primeiro traidor do Bolsonaro. O primeiro traidor do PSL dentro da ideia de governo do Bolsonaro, que é conservador de direita. E a agenda da ONU não está nos planos do governo de Jair Bolsonaro. Porque se tivesse nos planos, todo mundo sairia. Sairia os monarquistas de base de apoio do governo. Sairia os olavistas, os seguidores de Olavo de Carvalho. sairia o Instituto Burke, sairia toda a base de apoio do governo Bolsonaro. E aí iríamos fazer um outro partido e uma outra organização para combater o governo atual. Então, como o Bolsonaro não apoia isso, nós estamos com o governo Bolsonaro. Nós estamos com o governo Bolsonaro. Está o pessoal do Olavo de Carvalho, que são nossos aliados. Está nós, que somos monarquistas. Está o Instituto Burke e outros conservadores. Porque é inadmissível você ver alguém do PSL apoiando o programa abortista e ideologia de gênero, que é a agenda 2030 da ONU. É o que o Carlos Moisés está apoiando lá no Rio Grande do Sul. Então, vendeu Santa Catarina para a ONU. Maravilha, né, Carlos Moisés? Isso é muito inteligente, né? O fato da pessoa ser governadora não quer dizer que ela seja inteligente. Tem uma diferença entre carisma e inteligência. Se você é do PSL, você tem que tirar esse tratado lá de Santa Catarina. Tem que cancelar. Cancela essa porcaria e fala, eu não quero esse tratado. E a soberania é de Santa Catarina. Não quero. E acabou. Você simplesmente cancela esse tratado aí e manda embora esse maluco aí. Agora, vai assinar lá, ler para seguir a agenda da ONU. Parece que está em outro planeta. Está variando das ideias. Acorda para a vida. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. E depois nós vamos discutir esse negócio aí da criminalização da homofobia, que é uma tremenda besteira e que pode trazer a escravidão para os heterossexuais. Daqui a pouco a gente volta para discutir esse tema. Um grande abraço.